A Rua, aqui é a Selene D'Ekat, criadora da Mesa Radiônica Xamânica e do Animal Totem Oracle Deck, terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga e hoje, na série sobre os deuses e deusas, falaremos sobre a deusa hipopótamo Taueret. Taueret, Tueris, Tueris, Taurt, Tueris, Tuat, Tuarte, Tauaret, Tuert ou ainda Tauris, ou a grande fêmea era deusa hipopótamo egípcia, protetora da gravidez, das mulheres em parto, das crianças pequenas, da criação dos filhos, da criação e da educação das crianças, do lar e da fertilidade. O nome Taueret significa a grande ou simplesmente grandiosa. Taueret era uma deusa doméstica, protetora, favorecida pelo povo comum. E essa proeminência de Taueret aumentou quando ela foi associada à amamentação dos faraós. Seu status era o de enfermeira e temível protetora da família real e das mulheres grávidas. Posteriormente foi considerada um demônio. Taueret tem uma associação especial com água doce, com bacias ou tigelas para alibação ou purificação, tendo sido encontradas inscritas com orações para, abre aspas, Taueret, a água pura. Sua iconografia a retrata como um hipopótamo bípede, com membros de leão, seios humanos femininos pendentes, a barriga inchada de uma mulher grávida e costas e cauda de um crocodilo do nilo. Taueret é frequentemente representada descansando uma pata dianteira no símbolo Sá ou Sal, identificado com um abrigo de papiro enrolado, usado por pastores, que significa proteção e também portando uma tocha. Sal com U, que fique bem claro, não com L. Taueret não é representada exclusivamente na forma de um semi-hipopótamo. No entanto, ela também pode ser representada com uma forma totalmente antropomórfica, semelhante a Hethert ou Hathor, que também já tem vídeo aqui no canal. Hethert, perdão, Taueret, geralmente usa uma peruca feminina, que pode ser encimada por uma touca emplumada, pode carregar também os chifres e o disco solar. Ela é geralmente exibida com a boca aberta, com lábios puxados para trás, revelando os dentes, numa careta que talvez enfatize a sua função de protetora. Seus aspectos físicos mostram seus papéis tanto de uma deusa da fertilidade, quanto de uma temível divindade protetora. A forma predatória de Taueret permite que ela afaste o mal dos inocentes e, da mesma forma, os seus aspectos nutritivos também são reforçados em sua iconografia. O deus da inundação do Nilo, Rappi, também possui os seios como o de Taueret e estes significam poderes regenerativos. A forma ribeirinha de Taueret permite que ela participe da inundação anual personificada por Rappi, que revive o vale do Nilo. O hipopótamo, assim como crocodilos e sapos, eram símbolos de regeneração, porque desapareciam sob a água e ressurgiam apenas depois de um tempo. Variantes dela incluem formas de Taueret com a cabeça de um gato ou de uma mulher humana, como visto numa jarra de madeira entalhada na sua forma, ou então na forma de Ipete, que é uma outra deusa hipopótamo, ou ainda uma variação de Taueret. Taueret também pode ser visto até mesmo como peixe oxirrincos, esse mesmo aquele peixe que, segundo os mitos, comeu o falo de Uesir, que também já tem vídeo aqui no canal, tá certo? Seu consorte poderia ser Sete, ou seja, o consorte de Taueret. Sete porque ele também foi representado como hipopótamo. Ou ainda o deus anão Bess. Ambos os deuses têm vídeo aqui no canal, só dá uma olhadinha. O filho de Taueret seria Amon-Há, no entendimento ptolomaico. Seu pai poderia ser Rá, o Exir, e sua mãe poderia ser Asete. Todos esses deuses que eu falei já tem vídeo aqui no canal, tá certo? Evidência arqueológica, evidências no plural arqueológicas, demonstram que os hipopótamos habitavam o Nilo bem antes do início do período dinástico inicial. Ou seja, antes de 3.000 antes da Era Comum. O comportamento violento e agressivo desses animais intrigou os povos que habitavam a região, levando os antigos egípcios tanto a persegui-los quanto a venerá-los. Desde muito cedo, os hipopótamos machos eram considerados manifestações do caos e, consequentemente, sofreram campanhas de caça real, destinadas a demonstrar o poder divino do rei. No Baixo Egito, havia uma festa do hipopótamo desde o Império Antigo, durante a qual o rei, encarnando Reru, matou, matava o hipopótamo branco, identificado com Asete. No entanto, os hipopótamos fêmeas eram reverenciados como manifestações de divindades apotropaicas, pois protegiam cuidadosamente os seus filhotes do mal. Amuletos protetores semelhantes a hipopótamos femininos eram encontrados desde o período pré-dinástico. A tradição de fazer e usar esses amuletos continuou ao longo da história do Egito, no reino de Ptolomeu e no período romano, inclusive. O culto de Tauerete ocorre desde o reino antigo, mas parece que ela seja uma das divindades cujo culto formal era inexistente, mas, dada a grande quantidade de estatuetas que lhe representam, deve ter tido um relevante culto doméstico. Tauerete é uma das primeiras deusas apotropaicas reconhecidas e há amuletos produzidos com sua imagem do reino antigo em diante, como a gente já falou, havendo grande quantidade proveniente de Amarna. Lá em Amarna, haviam imagens suas e de Bess, decorando casas. E também em Der Almedina, onde havia uma sala com um altar em forma de uma cama e pinturas murais descrevendo Bess, Tauerete e mulheres nuas, que podem ser associados a rituais de parto. Como Senhora do Horizonte, Tauerete era a constelação do Hipopótamo, localizada pelos egípcios no hemisfério norte, e aparece no teto da Câmara do Sarcófago, do túmulo de Sete I, no Vale dos Reis. De sua concepção ideológica, Tauerete foi agrupada intimamente com, e muitas vezes até mesmo indistinguível, de outras várias deusas hipopótamos protetoras. Alguns estudiosos até interpretam essas deusas como aspectos de Tauerete, considerando que todas compartilham um papel como deusas protetoras da casa. A evidência do culto de deusas hipopótamos existe desde a época do Império Antigo. No corpus de antigos textos funerários egípcios, intitulados Textos das Pirâmides. O feitiço 269, nos Textos das Pirâmides, menciona Ipet, ou Ipet, uma outra deusa hipopótamo, que pode muitas vezes ser considerada um aspecto da própria Tauerete, como a gente já falou, e demonstra sucintamente seu papel de nutrir. O feitiço anuncia que o falecido rei sugará o, abre aspas, leite branco, deslumbrante e doce, fecha aspas, da deusa, quando ele subir aos céus. Como divindades maternas, estas deusas serviam para nutrir e proteger o povo também, tanto quanto a nobreza. Ela é uma protetora, Tauerete é uma protetora do infante Reru, ou seja, de Reru Sasset quando criança, como afirma o texto na base de uma estátua de Tauerete. Abre aspas, eu sou Tauerete em seu poder, aquela que luta por quem é dela, e que repele aqueles que violam seu filho Reru. Embora Ipete, também conhecida como Apete, seja mencionada nos textos da pirâmide do antigo reino, e Tauerete seja vista com frequência em objetos rituais no reino médio, as deusas hipopótamos não ganharam um papel significativo na mitologia egípcia, até o novo reino. Tauerete aparece em algumas versões de um mito popular e difundido, no qual o olho de Rá fica com raiva de seu pai, e se retira para Núbia, em forma de uma leoa. Após o eventual retorno do olho de Rá ao Egito, ela assume a forma de um hipopótamo, possivelmente Tauerete, e consequentemente traz a inundação do Nilo. Este mito demonstra a função primária de Tauerete como deusa da fertilidade e do rejuvenescimento. Alguns estudiosos acham que o papel dela na inundação do Nilo é uma das razões pelas quais ela recebeu o epíteto de Senhora da Água Pura. No entanto, seu papel semelhante no rejuvenescimento dos mortos também não pode ser negligenciado com relação a este epíteto. Assim como ela deu vida aos vivos por meio do nascimento físico e da inundação do Nilo, ela também limpou e purificou os mortos para que eles pudessem passar com segurança para o pós-vida. Foi somente no Reino Médio que Tauerete se tornou mais proeminente como uma figura de devoção religiosa. Sua imagem adorna objetos mágicos, sendo o mais notável um tipo comum de varinha ou faca esculpida em marfim de hipopótamo, que provavelmente era usado em rituais associados ao nascimento e à proteção de bebês. Imagens semelhantes também aparecem em copos de alimentação infantil, mais uma vez demonstrando o papel integral de Tauerete como a deusa padroeira da educação das crianças. Mas ela também assumiu o papel de uma divindade funerária, como a gente já falou, evidenciado pela prática comum de colocar hipopótamos decorados com a flora do pântano em tumbas e templos. Alguns estudiosos acreditam que esta prática demonstra que as deusas hipopótamos facilitariam o processo de renascimento após a morte, assim como ajudariam nos nascimentos terrestres. Essas estátuas, então, ajudariam na passagem do falecido para o pós-vida. A imagem de Tauerete tinha um propósito funcional em uma variedade de objetos e certamente mais notáveis são os amuletos, que protegiam as mães e as crianças dos perigos. Estes amuletos, que surgiram antes de 3.000 a.C., foram populares durante a maior parte da história egípcia antiga. Como a Senhora da Proteção Mágica, seu nome foi invocado nas orações pelas mulheres que queriam um filho e naquelas que buscavam proteção para suas crianças. Ela também aparecia constantemente em móveis domésticos ao longo da história, incluindo camas, descansos de cabeça, cadeiras, banquetas, além de outros itens da mobília, mas não somente isso. Também apareceu em itens cosméticos, como unguentários, em colheres e em vários itens ligados à fertilidade, como as chamadas bonecas de remo. Os objetos apotropaicos tornaram-se populares no Reino Médio e acredita-se que tenham sido usados em rituais relacionados à gravidez e ao nascimento. Estas varinhas de marfim eram mostradas em pinturas de tumbas nas mãos das enfermeiras e padrões de desgaste nas pontas indicam que essas enfermeiras provavelmente usavam essas varinhas para desenhar padrões de proteção na areia. Taueret aparece em quase todas essas varinhas, já que seus poderes eram invocados especialmente para proteger as crianças e suas mães. As outras divindades são quase exclusivamente divindades que acompanham o Deus Sol Maduro em sua jornada noturna através do perigoso Amduat, ou submundo. A inclusão de Taueret nessa jornada sugere um papel de protetora solar. Isto é corroborado por concepções ptolomaicas posteriores, cerca de 332 a 300 antes da Era Comum. E afirmam que a deusa criou, em algumas tradições que ela deu à luz, ao jovem Deus Sol. Objetos rituais com a imagem de Taueret foram populares nas famílias egípcias durante toda a história egípcia. Vasos de faiança, similares a pequenos potes na forma humana, feitos para reter leite materno, eles eram feitos na forma de Taueret com buracos nos mamilos para derramamento, com uso mágico, e se tornavam populares no novo reino. Estes vasos, presumivelmente, purificariam o líquido que era derramado deles, porque Taueret era considerada a senhora da água pura, como a gente já falou. As aberturas através dos mamilos enfatizam os aspectos maternos de Taueret. Ainda sobre esses objetos domésticos, eles eram encontrados em Amarna desde o reinado de Arhenaton, o faraó da 18ª dinastia que reorganizou a antiga religião egípcia, tornando-a uma religião enoteísta, focada na adoração do disco solar, Aten. A adoração de muitos deuses tradicionais foi proibida durante esse período, então a sobrevivência de Taueret no corpus artístico encontrado na capital de Atom, demonstra sua grande importância na vida diária, na rotina do antigo quemético. Neste período, seu papel como divindade funerária foi fortalecido, porque seus poderes passaram a ser considerados não apenas doadores de vida, mas também regenerativos. Vários mitos demonstram seu papel em facilitar a vida posterior do falecido, como nutridora e purificadora. Nesse período, a imagem de Taueret era frequentemente usada para representar uma constelação do norte nos Zodíacos. Essa imagem é atestada em várias pinturas de tumbas com referências astronômicas, incluindo as tumbas de Tebas, a tumba 353, de Tarwas, de Senemud, que é a tumba 232, e a tumba do faraó Assete I, no Vale dos Reis. A imagem dessa Taueret astral aparece quase exclusivamente ao lado da pata dianteira setiana de um touro. Ela foi associada ao céu do norte como Nebetahet, ou a Senhora do Horizonte, e representava as estrelas da Ursa Menor e Draco, a pequena ursa formada por ela, que guardava o perigoso céu do norte que era associado ao deus Sete e ao Incriado, que é combatido todas as noites pela barca solar de Rá, Apep ou Apófis. No livro do Dia da Noite, que é um texto mitológico cósmico da vigésima dinastia, é dito, abre aspas, quanto a esta perna dianteira de Sete está no céu do norte, amarrado a dois postes de pederneira por uma corrente de ouro, é confiado a Assete como um hipopótamo que o guarda. Fecha aspas. Embora a deusa hipopótamo seja identificada nesse texto como Assete, e não Taueret, esse fenômeno não é incomum em períodos posteriores da história egípcia. Ao assumir o papel protetor, deusas poderosas como Assete, ou Isis, Hethiert, ou Hathor, e ainda Mut, assumiam a forma de Taueret, tornando-se efetivamente uma manifestação desta deusa. Aqui no canal já temos vídeos sobre Assete e Hethiert, Mut ainda não temos. Da mesma forma, Taueret gradualmente absorveu as qualidades dessas deusas e é comumente vista usando o disco solar que é iconograficamente associado a Hethiert e Assete. Essa imagem cósmica continua a ser vista em períodos posteriores, embora a tendência fosse mostrar esses corpos astrais divinos de uma forma mais abstrata. Um exemplo pode ser encontrado no livro romano do Fayum. Lá, Taueret é retratada em sua forma padrão com um crocodilo nas costas e um pequeno crocodilo vertical em sua mão direita. Ela é mostrada na seção do papiro que se destina a representar o lago Moeres, central do Fayum. O papiro descreve a jornada solar de Rá com o lago Moeres como o lugar onde o deus Sol desce para sua jornada noturna, tradicionalmente considerado o reino subterrâneo de Anduat. Taueret aparece aqui como uma constelação bem conhecida para demonstrar as propriedades celestiais e sobrenaturais desse lago. Ela também serve como uma excelente mãe divina protetora para Sobek Rá durante sua jornada precária. Nesse sentido, ela cumpre o papel de Nietzsche, a principal mãe divina de Sobek. Sobek também já temos vídeo aqui no canal, tá? Essa figura de Taueret é rotulada como Nietzsche, a grande que protege seu filho, demonstrando a maleabilidade da forma de deusa hipopótamo. Taueret também apareceu em outros mitos durante esses períodos posteriores, e na famosa estela de Metternich, a Sete diz a Heru que ele foi criado por uma porca e um anão, quase certamente se referindo a Taueret e seu companheiro, a Potropaico Bess, que já tem vídeo aqui no canal. Embora a data dessa estela seja relativamente tardia, o papel central de Taueret no sucesso da criação dos filhos continua a ser destacado. Ela também é mencionada nas notas de Plutarco sobre o mito central de Assete e o Exir, e se juntou às forças da ordem, ajudando Heru a derrotar Sete. Nos períodos Ptolomaico e Romano, Taueret manteve um papel central na vida diária do Egito. Tanto na última metade do período final, ou no início do período Ptolomaico, um templo dedicado a Ipete foi construído em Karnak. Esse templo foi pensado para testemunhar o nascimento diário do deus Sol Amon-Ra, que teria sido concebido como tendo várias mães divinas e Taueret e as outras deusas hipopótamos foram incluídas nesse corpo de mães solares. A imagem de Taueret também apareceu na parte externa de templos dedicados a outras divindades devido a sua capacidade apotropaica de repelir forças malévolas. Fora dos templos, o culto doméstico dessas deusas permaneceu forte e os amuletos com suas semelhanças atingiram o pico de popularidade durante esses anos. Taueret desenvolveu um culto significativo fora do Egito também. No Império Médio, o contato econômico e político com as culturas asiáticas do Levante levou a troca de ideologias e Taueret foi adotada pelas religiões levantinas, cumprindo o mesmo papel materno nesses panteões estrangeiros. Ainda devido à comunicação entre as cidades costeiras do Levante e as localidades mediterrâneas, Taueret também se tornou parte integrante da religião minóica em Creta onde é conhecida como gênio minóico. Como no Egito, sua imagem era apresentada com mais destaque em amuletos de proteção. No entanto, essa imagem foi ligeiramente alterada da egípcia uma vez que ela foi incorporada à arte minóica e se adaptou a esse estilo. De Creta, essa imagem acabou se espalhando para a Grécia continental onde a deusa foi apresentada na arte palatina em Micenas. A deusa também foi adotada pelos Núbios, o império que ficava diretamente ao sul do Egito onde hoje fica o Sudão. Como sua contraparte minóica, a Taueret Núbia se tornou parte desse panteão no final do Império Médio do Egito e ela foi evidentemente apresentada em rituais reais em Querma que era a capital do Império Núbio. Sobre a Fenícia há uma conexão com uma deusa da gravidez, Dea Grávida. Quanto aos templos para Taueret não eram muitos não existiam muitos templos existia o templo Oxirrincos que era o local de um simpósio ritual até 462 depois da Era Comum mas na maioria das vezes Taueret era reverenciada foi muito reverenciada pelo povo eram mais cultos domésticos do que em templos que ela não possuía o templo. suas conexões com outros deuses com as outras divindades hipopótamo que a gente já falou Hipete e Herete Hipete como enfermeira Herete a porca a gente já falou que os hipopótamos eram os porcos d'água por alguns também tinha conexão com Hetheth ou Hathor com Aset ou Isis e Conchepete seus símbolos eram o hipopótamo a porca o símbolo Sá representando a proteção um cocar cilíndrico curto encimado por dois chifres de vaca e o disco solar além da chamada varinha mágica que a gente falou ou facas mágicas de marfim de hipopótamo que eram usadas durante o trabalho de parto para afastar os demônios para afastar o mal e associadas ao processo de nascimento também o olho de Há e o céu do norte bem a gente terminou de falar sobre os símbolos vamos falar sobre as oferendas oferendas para Tauré são o símbolo Sá fetiches de hipopótamo facas leite mel cerveja água fresca pães frutas e conchas pedras de rio enfim itens de rio plantas aquáticas seus epítetos a Bela a Doce Mãe a Governante do Norte e do Sul a Senhora da Comida a Senhora da Pesca e da Caça de Pássaros a Senhora da Residência a Senhora das Ofertas a Senhora de Todos os Deuses a Senhora do Assentamento aquela que remove a água aquela com grande magia aquela com muitas coisas dama da Casa de Parto devoradora dos Mortos ela que está em Num ela que remove as águas em primeiro lugar do Campo Belo na área demarcada dos Justificados ou seja o morto que passava pelo julgamento de Uesir daria de cara primeiramente com Taurete continuando Nutt era um dos epítetos de Taurete também a Governante do Alto e do Baixo Egito o Local de Nascimento a Magnífica a Poderosa a Satisfeita a Viva quem dá luz a Eneade quem dá luz a todos os Deuses quem escuta as orações quem está no meio da Água Pura quem está no meio do Espinho da Acácia quem expulsa o Maligno quem faz o Bem quem sabe o Grito quem traz a Água quem vem sendo linda filha de Rá senhora eu já falei senhora da Água Pura senhora da Casa de Parto senhora da Proteção Mágica senhora das Duas Terras senhora do Céu senhora do Horizonte senhora do Vento e senhora do Vento Norte para finalizar vou deixar uma oração que a fonte está aqui na descrição do vídeo vocês encontram a fonte da pesquisa e a fonte dessa oração que se chama Canção de Ninar de Taurete nesse site onde está a oração tem o canto também para quem quiser conhecer minha querida Taurete observa você vá dormir ela vai te proteger fique quieto fique quieto e descanse em seus braços embalado embalado pelas águas a salvo de todos os perigos sua mãe tem a vida em suas mãos sua mãe tem vida em seu coração sua mãe mantém a vida em seu útero sua mãe deu a vida a você vida longa para ti filho de Taurete vida forte para ti filho de Taurete grande alegria para ti filho de Taurete Taurete protege você de dia e de noite bem espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixe o seu like compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários também estou sempre aberta a sugestões é só deixar aqui que eu vou ler todos com carinho se você ainda não está inscrito no canal eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações te vejo no próximo vídeo mitakuya oyasen eu honro todas as nossas relações tchau